Meu avô costumava levar seu gado para pastar nos belos e verdejantes vales das montanhas a leste de nossa cidade, no centro de Utah. No entanto, o gado precisava de nutrientes, esses que existiam no sal que comiam. O sal da rocha é oriundo de uma mina de sal dos arredores. O vovô arrumava o saco de sal na cela de um cavalo forte e percorria com ele a pastagem, enchendo os coxos com sal. Eu chamava o cavalo de molenga por uma boa razão. O vovô me colocava sobre o cavalo com a cela carregada de sal e me dava as rédeas para que eu guiasse o animal montanha acima, seguindo o vovô em seu cavalo. Meu cavalo molenga era lento, mas eu não forçava porque ele levava uma carga pesada. Gastávamos um dia inteiro para subir a montanha até que todo o sal fosse descarregado nos coxos. À medida que os dias ficavam mais quentes, eu sentia ferroada nas pernas quando elas roçavam as pedras de sal que estavam no alforje. Era com alegria que, ao cruzar um riacho, eu podia descer do cavalo e livrar das ferroadas lavando e enxugando minhas pernas. O vovô cantava quase o dia todo. A maioria das canções eram hinos de Sião. Porém, uma canção que me impressionava muito era Diz-me com quem andas e te direi quem és. Pensando bem, transportar sal montanha acima era uma experiência agradável. E ao mesmo tempo, os nutrientes extras do sal da rocha fortaleciam o gado. O nutriente suplementa a alimentação e promove o crescimento e saúde, saúde tanto dos animais quanto dos seres humanos. O gado do vovô necessitava desses nutrientes, porém, os seres humanos precisam de algo mais. Eles precisam ser reabastecidos espiritualmente, porque mais é a vida do que o sustento. E há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. O espírito humano anseia por amor. Ele também carece ser criado com as palavras da fé e da boa doutrina. A nutrição espiritual nos prepara para o batismo. Essa preparação implica em nos humilharmos diante de Deus, com o coração quebrantado e o espírito contrito, arrependendo-nos de todos os nossos pecados, estando dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, manifestando por nossas obras que recebemos o Espírito de Cristo. Nosso nutriente espiritual mais importante é o testemunho de que Deus é o nosso Pai Eterno, que Jesus é o nosso Salvador e Redentor, e que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Esse testemunho nos é confirmado pelo dom do Espírito Santo. É deste testemunho que retiramos os nutrientes espirituais da fé e confiança em Deus, que nos traz as bênçãos dos céus. Os nutrientes espirituais nos advêm de várias fontes, mas devido a restrições de tempo gostaria de mencionar apenas três. Há alguns anos, um jovem que estava terminando o segundo grau resolveu nutrir-se por meio do estudo das Escrituras meia hora por dia. Ao iniciar a leitura do Novo Testamento, ele encontrou uma dificuldade. Não sentia a esperada elevação espiritual e não estava obtendo nenhuma inspiração. Então, ele se perguntou em que estou errado. Aí se lembrou de um episódio ocorrido na escola. Ele e alguns amigos estavam contando piadas, algumas das quais não eram engraçadas e eram também totalmente indecorosas. Ele não só havia participado, mas também havia feito alguns comentários inadequados. Enquanto ele lembrava, seus olhos caíram sobre as palavras de Mateus. Mas eu vos digo de que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Ele reconheceu que o Espírito havia direcionado aquelas palavras. Colocou então a Bíblia de lado e fez uma oração de arrependimento. A resposta à pergunta dele, o que estou fazendo de errado, foi simples. Ele estava lendo as Escrituras, marcando-as e até gostando delas, mas não estava vivendo os conselhos nelas contidos. À medida que ele renovava seus esforços de leitura e tentava viver o exemplo de Cristo, logo percebeu que diferentes áreas de sua vida começaram a ganhar novo sentido. A incorporação das Escrituras em seu dia a dia trouxera-lhe importantes nutrientes espirituais. Em nosso incerto ambiente físico, precisamos aumentar os nutrientes espirituais que têm origem no conhecimento da plenitude do Evangelho e nos poderes do Santo Sacerdócio. Quando tal conhecimento penetra nossas almas, não só nos aproximamos de Deus, mas também desejamos servir a Ele e ao próximo. Há alguns anos, um quórum de sacerdotes decidiu coletar alimentos para os necessitados como parte de um projeto de serviço. Jim, um dos sacerdotes que estava animado com o projeto, decidiu coletar mais alimentos do que os outros. Finalmente, os sacerdotes se reuniram na capela. Todos haviam saído na mesma hora e voltaram à capela mais tarde, em uma hora pré-estabelecida. Para a surpresa de todos, o carrinho de Jim estava vazio. Ele estava calado e alguns dos rapazes zombaram dele. Percebendo isso e sabendo que Jim tinha interesse em automóveis, um consultor disse, Venha comigo, Jim. Eu preciso que você dê uma olhada no meu carro. Está me causando problemas. Quando estavam lá fora, o consultor perguntou a Jim se ele estava chateado e Jim disse, Na verdade, não estou. Quando saí para coletar alimentos, consegui muito. Meu carrinho ficou cheio. Quando eu voltava para a capela, parei na casa de uma senhora não-membro que é divorciada e vive na área de nossa ala. Bati a porta e expliquei o que estávamos fazendo e ela me convidou a entrar e começou a procurar algo para contribuir. Quando ela abriu a geladeira, vi que estava praticamente vazia. Não havia nada nos armários também. e finalmente ela encontrou uma latinha de pêssegos. Mal pude acreditar. Ela tem vários filhos para alimentar e ainda me deu aquela lata de pêssegos. Coloquei a latinha no carrinho e continuei rua acima. E aí senti um ardor que me mostrou que eu deveria voltar àquela casa. Aí dei para ela tudo o que recolhera. O construtor então disse Jim, nunca se esqueça do que sentiu esta noite, porque é isso que realmente importa. Jim havia experimentado o nutriente do serviço altruísta. Muitos nutrientes espirituais advêm enquanto servimos em uma missão, por nos entregarmos totalmente ao serviço do mestre. São resultados da ajuda de darmos às pessoas para despertarem espiritualmente e aceitar o Evangelho. Há mais de um século, quando Elder J. Golden Kimball presidia a missão dos Estados do Sul, ele convocou os élderes para uma reunião em um lugar discreto em um bosque para que tivessem tranquilidade. Um dos élderes tinha um problema na perna. Ela estava em carne viva e inchada ao ponto de ter o dobro do tamanho da outra perna. Porém, esse élder insistiu em participar dessa reunião especial no sacerdócio no bosque. Assim, dois élderes o carregaram até lá. O Elder Kimball perguntou aos missionários, Irmãos, o que vocês estão ensinando? Eles responderam, Ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo. Estão dizendo às pessoas que vocês tenham poder e autoridade por meio da fé para curar os enfermos? Ele continuou. Eles responderam, Sim. Muito bem, continuou ele. E por que não acreditam nisso? O jovem com a perna inchada levantou-se e disse, Eu creio, e eis o restante da história nas palavras do Elder Kimball. O Elder sentou-se em um toco e os élderes se reuniram em torno dele. Eles o ungiram, administraram a ele e ele foi curado ali na presença deles. Foi um choque tanto e todos os outros élderes que estavam doentes foram ungidos e curados. saímos da reunião do sacerdócio e cada um recebeu sua designação. E havia alegria e felicidade indescritíveis. Seu nutriente de fé havia sido reabastecido e seu zelo pela obra missionária foi reavivado. Os nutrientes espirituais que nos mantêm espiritualmente saudáveis podem perder a eficácia e a potência se não vivemos dignos da orientação divina que necessitamos. O Salvador nos disse Vós sois o sal da terra se o sal for insípido com que há de se salgar para nada mais presta-se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. precisamos manter nossa mente e nosso corpo livre de todo tipo de vício e contaminação. Nunca aceitaríamos comer alimento estragado ou contaminado. Da mesma forma seletiva devemos evitar ler ou ver qualquer coisa que não seja de bom gosto. A maior parte da contaminação espiritual que vem de nossas vidas chega pela internet pelos jogos eletrônicos programas de TV e filmes que são insidiosos e que mostram de forma crua os atributos mais baixos da humanidade porque por vivermos num ambiente desse é preciso que aumentemos nossa força espiritual e nos fala de como sua alma ficou faminta e como por ela clamou o dia e noite. Ele ansiava pelos nutrientes espirituais que matariam sua sede pela verdade espiritual. Como disse o Salvador do Mundo a mulher no Poço de Samaria mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta noite reunimos o sacerdócio de Deus nessa imensa congregação tanto os que vejo quanto os que não vejo espero que seja porque desejamos ser nutridos espiritualmente espero que sempre sintamos fome e sede da palavra do Senhor dada por meio dos seus servos os profetas e que sejamos reabastecidos semanalmente ao irmos às reuniões sacramentais e renovarmos nossos convênios. Cada um de vocês rapazes do sacerdócio tem todos os elementos essenciais para buscar seu destino eterno esses elementos alguns ainda potenciais precisam ser fortalecidos e nutridos alguns são físicos alguns são espirituais o espírito humano precisa conhecer sua jornada eterna saber onde ela começou porque estamos aqui na mortalidade e onde por fim iremos para receber alegria e felicidade a fim de cumprir esse destino reabastecer nosso espírito com nutrientes espirituais podem ser eternamente necessário como ensinou Alma o mesmo espírito que possui vosso corpo quando deixardes esta vida esse mesmo espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno irmãos agradecemos por sua devoção e retidão vocês cumprem seus chamados nos coros ramos alas estacas tão bem que a igreja cresce e toda a obra de Deus progride no mundo inteiro por meio de seu sacerdócio vocês são capazes de abençoar em nome do Senhor sua família e outros que o solicitem isso se deve ao direito divino que Deus lhes confiou pois ele prometeu que a quem abençoares eu abençoarei irmão irmãos oro para que sejamos fiéis e verdadeiros a todos nossos convênios e totalmente dedicados a nossa família especialmente a nossa esposa mas também aos pais nossos filhos e netos que sejamos encontrados prestando nosso testemunho da veracidade desta obra todos os dias de nossa vida que continuemos em frente em retidão como humildes servos do Senhor por isso oro no nome de Jesus Cristo amém 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 amém